Hoje eu vou fazer um react, react, mas sabe que o inglês do professor Viegas é o de poucas on the table Pô, esse aqui também é outro vídeo, um vídeo bem antigo, aí tem a minha intro, uma das primeiras intros que até foi o meu filho que fez, ficou bem legal também, mas depois disso eu já usei umas duas intros diferente, e ela ficou um pouco longa, então eu resolvi fazer outras mais curtinhas, se não o pessoal começa a enjoar e passar o vídeo, então olha como é que ficou, era legalzinha, bem legal Mas o vídeo que eu vou mostrar então, é um vídeo que eu fiz falando sobre o microfone que eu utilizo nas minhas aulas, com a empresa na cintura e tal, e é um vídeo que eu gostei de visualizações, que outros professores procuram procuram para saber se funciona mesmo, talvez me perguntem coisas nos comentários ali, mas o vídeo ficou bem engraçado, eu pareço o pai do Thor ali nas nuvens, explicando O pessoal as vezes fala, ah, o professor usando o microfone falando de ela, porque não né, o palestrante utiliza, o vendedor na rua utiliza né, então o pessoal não vê que tá fazendo Eu decidi falar que fazer microfonia ali Olha aqui ó, aqui tá o microfone, tem os cortezinhos, tem que ver aqui na orelha né, o microfone tem que posicionar bem na frente da boca aqui, conecta ele ali na entrada de microfone Conecta aqui ó, coloca o som aqui né, pega ele aqui ó, ó, já aumenta bem mais o som ó, só tem que ter cuidado com a microfonia, só tem que ter cuidado com a microfonia Então o ideal é ter posicionado de uma maneira que não fique né, mas já dá uma amplificada bem boa no som Aqui então tá o carregador né, de bateria né, então deixa durante a noite carregando, pra usar lá de repente na aula 4, 5 horas né, então carregadorzinho de bateria Na verdade, na verdade não precisa, eu uso uma semana, claro, não usando direto assim, mas eu uso uma semana e tranquilo, a bateria aguenta bem O pessoal achou? Então esse aí é o vídeo aí sobre o microfone né E aí eu faço um outro vídeo dizendo como é que foi esse vídeo E eu fiz, eu fiz outro vídeo né E aí